Sinto o dedo nele Sinto o dedo nele Basta ele Vai morrer Sinto o dedo nele Quebra ele É isso ai quebra ele E a droga da mochila cara Ele fudiu, cadê o dinheiro Ele sumiu com a mochila porra O dinheiro porra Essa comédia vai cair Agora Então A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.